Estamos acompanhando aqui no Fórum Eleitoral de Arapiraca, no cadastramento, é grande a movimentação. Qual o nome da senhora? Simone. Simone, desde que horas a senhora está aqui? Cheguei aqui às seis horas, cinco e meia para seis horas. Estava lá do outro lado da fila. A senhora de onde? Da Baixa Onça. Vim, porque eu passei dois anos sem votar. Já fechou, foi? Já fechou. Olha pra isso. Aí não tem dinheiro, a gente não tem pra pegar, pagar, passar, chegar aqui. Rapaz, eu não pago os impostos, poxa, sei que ele é juiz, mas tem que ter consideração. Se fosse uma mãe dele, uma irmã, ele não botava? Oxe, vamos ter consideração pelo brasileiro. Mas está atendendo ainda, pessoal? Está atendendo, esperava todo mundo atender e atendia nós. Tem de ser que está atendendo sem ficha. Qual o nome da senhora? Ana Paula, tem de ser que está atendendo sem ficha. Agora, depois de uma hora da tarde, inventou ele colocar ficha e está todo mundo aí, manda todo mundo embora pra casa. Aí todo mundo precisa, um brasileiro. Sem comer, desde quatro horas da manhã a gente está aqui. Ontem foi todo mundo embora, hoje de novo. E esse povo entra aí porque até colchão, colchão e travesseiro, a mula botando em tu carro, que dormiu aqui, cachorrada, rapaz. Vai fazer a feira tudo caro, que ela aumenta os impostos tudo. Nós queremos tirar o título, sabe por que tirar o título? Vai resolver alguma coisa, cadê o título, inválido. Agora, quando é um ponto com a gente, nós queremos, né? Vamos ter consideração pelo brasileiro, tanto que a gente paga os impostos. A gente quer o nosso título, minha gente. A gente quer o nosso título. Vai, corte aí, bora pra lá. Pouco, 300 de louco. Falta 500 aí, tá parceiro. Mas é injusto isso aí, porque a gente tem 5 horas, não é injusto, não é injusto. É 100 pessoas. É 100 pessoas, não é injusto, cara. Qual é o seu nome? Carlos Miguel. Qual é a sua ação, Carlos? Pai, se passar 5 horas aqui na fila, ele dizer que tem uma capacidade pra você ser atendido e não passar avisando, a gente passou 5 horas lá na outra rua pra chegar aqui e o cara dizer que tem uma capacidade e ele não ter avisado antes. Ainda quer dizer que não é injusto isso aí. Você é de onde, cara? Eu sou... Primavera, aqui de Arapiraca mesmo. Tá aqui desde que horas? Desde as 7h50 da manhã. 7h50 da manhã. Chega quase 2 horas da tarde e o cara fazer uma coisa dessa com a gente. Isso é muito injusto, muito injusto. O clima está tenso aqui no cartório eleitoral de Arapiraca. Desde as 5h da manhã, muitas pessoas lotaram aqui a rua que necessitou ser interditada. Agora, após as 13h30, as pessoas receberam a notícia de que não serão mais atendidas e isso revoltou muitas das pessoas que estavam na fila desde cedo. Arapiraca mesmo.